Oi gente, tudo bom? Desculpa a demora, a gente teve mais uma vez problemas técnicos aqui, de conexão principalmente. Talvez esse horário não seja um bom horário para fazer uma transmissão, mas eu vou aguardar um pouco as pessoas começarem a entrar aqui. Enfim, eu vou começando aqui, vou só esperar o pessoal que vai falar na mesa começar a entrar também. Então, esse evento que a gente está organizando se chama Processos Criativos. É uma ideia de, durante essa quarentena, dentro do projeto da professora... Peraí, deixa eu pegar os nomes direitinhos aqui. Então, é um projeto da professora Sinara Barbosa, chamado Ações em Arte nos Tempos de Covid. Esse é um evento que estão ocorrendo várias ações promovidas por professores, alunos do Departamento de Artes Visuais, para ocupar um pouco o tempo, desenvolver projetos, pensamentos, numa situação de exceção que é essa. O projeto é uma parceria que a gente está fazendo entre o CACILDES e a SG1. Cadê? Estou certo aqui? Estou. Então, esse é um projeto entre a CACILDES e a SG1. A SG1 é uma revista zine do Departamento de Artes Visuais, promovida pelos estudantes de Tchá, que visa escrever um pouco, entrevistar, pesquisar um pouco sobre as produções que estão tendo dos estudantes. E o CACILDES é o clube de apreciação livre, indisciplinar, interdisciplinar, despretenciosa, livre e saudável, que foi um coletivo criado... deixa eu pegar aqui os nomes corretos... foi um coletivo criado por Pino Petit e Natália Morim, em parceria com o Lucas Delfino e José de Deus. E eles participaram... eles participaram... nessa gestão, primeiro, assim, participou a Renata Malheiros. Após isso, a INACAB, quem assumiu a coordenação, organizou uns eventos fantásticos. Teve um evento na Semana Universitária, se eu não me engano, de 2017, 2018, no qual se realizou uma proposta dentro da Galeria Piloto. E atualmente eu estou tentando tocar, mas, assim, ele está... ele esteve muito tempo parado e estamos nessa ideia de... de... dar prosseguimento às ações. Enfim, eu vou chamar aqui... peraí aqui, onde que eu faço isso? Espectadores, dona... Rodri... Ixi... Só um instante, eu vou chamar... Onde que eu faço aqui? Eu vou chamar o Rodri para me ajudar aqui, peraí... Rodri... Não, Cecília, Cecília. Achei aqui. Enfim, e esse é um projeto... E esse é um projeto que a gente está realizando. No caso, sou eu, Caio Sato, Rodri... Rodri Ferreira e Adriana Teixeira. Acabei de chamar a Cecília. Cecília, você está aí? Oi? Alô? Bom, enquanto a Cecília não entra... Cadê aqui? De manhã a gente teve uma mesa que foi com Gisele Lima, o Arthur Gomes e a Mariana Destro, que falaram um pouco sobre as curadorias e... Eita, Gisele não... Peraí... Eita, cadê? Tá, aguardando aqui. Então, foi uma mesa sobre curadoria e produção cultural, né? Que trouxeram pontos muito interessantes. E essa segunda mesa agora, os participantes têm em comum a questão de estarem inseridos em uma série de... Em uma série de sistemas artísticos, né? A Dana está atualmente fazendo o mestrado. A Cecília acabou de ser indicada para o Prêmio PIPA. Parabéns, inclusive. E o Gustavo também já é, tipo, figurinha conhecida dos meios artísticos aqui de Brasília. Deixa eu só... Gustavo... Eu vou chamar... Deixa eu ver aqui... Cadê? Aqui, a Dana. Consegui? Acionar. Vamos ver se vai? Enfim, eu espero para amanhã estar com essas questões técnicas melhor resolvidas, assim. Aparentemente é uma questão de queda de internet generalizada. Dana? Dana? Tá. É uma queda de internet generalizada. E isso se deve principalmente ao horário, né? Olha ali, tá entrando, tá entrando. Foi! Foi! Oi, Dana. Problemas técnicos. De novo, gente, eu peço desculpa por isso. Assim, é a primeira vez que a gente está... Na verdade, agora é teoricamente a segunda vez. Mas, assim, é a primeira vez que a gente está organizando uma live stream e a gente não é uma pessoa... Não somos pessoas muito tecnológicas e temos esse problema. Mas, enfim... Bem-vinda, Dana! Obrigada, Caio, pelo convite. Como que a gente faz, assim? Vai falar um por vez, por aqui? E a gente vai... Acho que sim, a gente... Vamos fazer assim, a gente vai um por vez. Eu dou uma cronometrada, mais ou menos, aqui, né? E daí, depois, a gente também faz as perguntas um por vez, assim. Bota um, responde tudo. Bota o outro, responde tudo. Bota o outro, responde tudo. Acho que pode ser assim, né? Beleza. Então, vamos... Fala um pouco de você, do seu percurso, do seu processo, essas coisas. É, então, eu sou a Dana, a Lua, né? Eu faço mestrado na UNB. Eu montei uma apresentação para falar sobre o processo da pesquisa, de como momentos de minha trajetória nos últimos anos que chegaram até a pesquisa. Eu achei que fosse interessante. Eu tinha montado um PowerPoint. E aí, eu não sei como... Sei lá, e falando sem as imagens... Quando é que se eu, tipo, filmar a tela do computador vai ficar muito zoado? Não, tenta. Vamos testar. A gente vai descobrindo... A gente está descobrindo aqui como funciona essa linguagem. Olha, que contemporâneo que isso fica. Tudo fixo. Não é? Altas interferências. Muito ruim, a gente desiste do PowerPoint? Não, pode ir. Está lindo, dá para ler claramente. Tá bom. Bom, eu batizei essa apresentação de astro-problema sobre os processos de uma pesquisa. Esse não é o nome da minha dissertação. Mas é uma palavra, um neologismo que eu acho que se enquadra nesse processo da construção da pesquisa. Tudo começou quando... Acho que eu vou ficar alternando. Quando eu me formei no departamento, eu formei lá no IDA também, no BIS, em 2016, com uma pesquisa sobre... que se chamava Notas do Jardim Selvagem, que era sobre esse pensamento de paisagem, como eu via o meu corpo dentro dessa paisagem a partir de uma habitação, que era a minha própria casa, tentando entender esses limites entre... entre Selvagem e Doméxico, assim. O que era habitar esse espaço entre. Aí, será que eu tento colocar de novo a tela? Ah, funcionou, né? Vamos sair. É quase um print aí. Então, isso é um print. Trabalho muito com prints. Isso é um print de uma visão de mapa da minha casa. Essa é a minha casa. E a pesquisa, ela aconteceu na exploração desse espaço. E aqui estou de volta, né? Quarentenada. Para esse TCT, eu fiz uma série de vídeos, de trabalho de vídeos para entender a formação da paisagem como um acontecimento da visão, um processo da visão. Então, em que medida eu precisava me distanciar de mim mesma para me entender como o constituinte da paisagem, eu fiz uma série de vídeos pensando... Pensando esses conceitos, aí... Não sei, tem uns frames aqui. Tempos muito longos, vídeos de longa duração, assim, entendendo esse lugar. A partir desses vídeos e dessa compreensão de tempo, foi quando eu tive contato com a geopoética pela primeira vez, com esse pensamento do movimento do mundo como uma ferramenta de criação também, o movimento da terra, o movimento do mundo, a passagem do tempo, e foi quando também eu tive acesso aos conceitos da Anne Piquelan. No livro dela Frequentar os Incorporais, ela retoma esses conceitos estoicos, né? Dos gregos antigos, aplicando eles à produção de arte contemporânea. E foi aí que eu me interessei pelo conceito de vazio que ela apresenta, que, na verdade, no final, spoiler, não tem, é impossível, não existe o vazio, porque ele é sempre a sua borda. O vazio, quando ele abriga um corpo, ele se torna um lugar, e aí, a partir dessa possibilidade de abrigo, isso começou a ser um tema recorrente. Mico, você está cronometrando o tempo? Estou cronometrando aqui. Por isso a atenção está meio dispersa, mas é porque eu estou em outro tempo aqui. Tá bom? Isso foi em 2016. Nesse mesmo ano, eu comecei uma outra pesquisa de hashtag, e aí também volta os prints, volta esse acúmulo de coisas, cara, o hashtag Cosmos Cair, que foi quando eu conheci o trabalho da Maiana Redin, e ela tinha uma publicação, um capítulo da dissertação dela, na verdade, sobre os meteoros, e ela trazia um meteoro, uma relação com a queda. Na verdade, o meteoro, ele é o objeto celeste, meteorito é o corpo que cai, assim, mas ela trazia essa relação da queda, e eu comecei a pensar a queda como método, e aí, daí, surgiu essa hashtag, que era uma catalogação, no meu Instagram mesmo, de todos os hematomas que foram gerados a partir de uma colisão, de uma queda. E aí, o que mais aconteceu? Momentos aqui da minha pesquisa. Como a pesquisa virou a pesquisa. Pensando a queda, nesse momento, eu acho que eu já estava com o pensamento de cratera, sem saber, porque a cratera, na verdade, é o lugar da queda, e na época eu estava pensando o meteoro como o lugar da queda, assim, como era inverter essa lente do acontecimento celeste, traduzido para o terrestre, assim, o pensamento heideggeriano, eu acho também, de pensar essas medidas, essa medida do olhar para cima, do olhar para baixo, dos corpos. Aí, é muito estranho eu mostrar imagens, mas acho que foi péssimo tentar mostrar a imagem. Em 2017, também, eu participei de um evento chamado Coordenadas Orbitadas, que ele tem várias edições, coordenadas, alguma coisa, um evento lá da POS. Eu estava com uma aluna especial na época e já com todos esses pensamentos na cabeça, assim, os meteoros aparecendo, os acontecimentos celestes e terrestres aparecendo na minha cabeça, a construção de territórios, eu fiz uma investigação do que eu chamei, na época, de rios temporários, que são todos esses lugares, esses vazios, que, em determinado momento, abrigam águas da chuva, principalmente, essas águas da chuva, e se tornam um lugar que eu bati, um lugar a partir do nome da água, que era rio. E aí, a minha participação nesse evento, eu fiz a só abrir que eram os rios temporários anoitecer. Amigo, quanto tempo? Eu não estou prometendo. Não, ainda tem cinco, sete minutos. Eu comecei um pouquinho atrasado. Tá bom. E aí, eu convidei o público a ir para esse lugar, que eu não... A minha única intervenção foi a presença e o nome. É um lugar aqui no Lago Norte que tem umas crateras, crateras, de escoamento de água de chuva, e era um convite para o público ir lá e assistir o anoitecer, assim. Então, nessa época, nesse tempo, até hoje, assim, né, desde 2015, pensando, produzindo vídeos, mas também com esse interesse nessas obras, que é, tipo, como estar num lugar, eu não sei como chamar isso ainda, assim, também, se eu chamo de performance, essas ações de como... como estar num lugar também pode ser o suficiente, né? Em 2018, eu fui para a cidade de Olhos d'Água, no Goiás, pela primeira vez, e lá tem uma erosão quilométrica na entrada da cidade. Ela modificou a entrada da cidade, inclusive, por conta dessa erosão, e lá eu tive uma experiência de testar a metodologia do TCC, de explorar esse ambiente de moradia, só que em outra moradia, era uma residência artística com o tema de hospitalidade, e o que aconteceu nesse processo, nesse período, assim, em contato com essa erosão, foi pensar a hospitalidade com o espaço, e novamente, com esse acidente geográfico, assim. Aí, com tudo isso em mente, em 2019, foi quando eu entrei no mestrado, e... o meu pré-projeto, ele era sobre... Um minuto... Estou passando as imagens do suposto... Para me estruturar. Se quiser mostrar aí, também, as imagens? É, não sei. Quando eu entrei no mestrado, o meu pré-projeto, ele estava estruturado a partir de uma questão de... De como visualizar, tornar visível o vazio da paisagem. Se a própria ação, através de uma teoria do olhar, uma teoria da paisagem, se essa ação do olhar, do enxergar, esse espaço vazio, que eu não sabia o que era, ele já se tornava uma forma de habitar esse espaço. Esse foi o meu pré-projeto, foi aprovado, entrei no mestrado, e aí, a pesquisa que segue, né, e com todas essas questões na cabeça, enfim, meu trabalho tem os eixos, mas eu fiz esse recorte do que me levou até o astro problema, que foi uma descoberta desses meteoritos e tals. Perdão. Enfim, eu já tinha entrado no mestrado e eu em busca desse lugar vazio na paisagem, desde a gente encontrar meteoritos desde que eu descobri o trabalho da manhã na Redim, que a meteorita aparece só como uma coisa teórica, assim, nesse momento, e que no Mato Grosso tem a maior craterita da América do Sul. E eu não sei se travou pra mim ou se travou só o Caio. Enfim, vou continuar. Descobri que aqui a 700 quilômetros de Brasília tem a maior cratera. Caio, você está aí? Vamos aguardar o Caio. A cratera, ela surgiu. Caio, você voltou. A cratera, ela surgiu trazendo esses avas no meu projeto. Então, o meu projeto foi readequado pra essa necessidade dessa compreensão geológica desse espaço que ele é, a materialidade dele é indiscutível, porque é uma cratera de 40 quilômetros que traz muitas questões, assim, não dá pra abarcar tudo, assim, nesses minutos, né, mas tentar explicar como que aconteceu tudo, assim. A cratera de meteoro, ela se chama, o termo técnico dela é astroblema, que é a cicatriz do astro. A primeira vez que eu li essa palavra, eu li errado, eu li astro problema e eu pensei, esse é o problema que eu quero, meu problema é onde está o meteorito de Araguainha, a cratera de Araguainha, onde está esse meteorito que aconteceu e o que eu vou encontrar quando eu chegar lá, porque essa cratera foi descoberta há pouco tempo e um dos motivos dessa descoberta tão recente de um acontecimento tão grandioso é que ela é tão grande que você não percebe que ela é um buraco, então ela é invisível, ela é visível por satélite. E aí eu fiquei um semestre construindo isso, essa ideia de planejar essa viagem, de ir para esse lugar invisível e vamos pular umas coisas aqui. Aí os trabalhos foram acontecendo, né, nessa construção, ficamos sem imagens, mas ficamos sem imagens dos trabalhos, mas os trabalhos foram acontecendo, eu continuo explorando pouco o vídeo e com uma necessidade mais de coisas materiais, de trabalhar com pedra, de leito seco, de rio e nessa coleção também de notícias da região, de notícias astronômicas e descobrir problemas territoriais lá, descobrir, por exemplo, que a geopirataria é um problema, que as pessoas vão lá de maneira ilegal para contrabandear as pedras da região, os possíveis fragmentos do meteorito, outros minerais, diamantes, a geopirataria corre solta lá, também tem a questão indígena, uma região que também passou pela guerrilha da Araguaia, por várias guerras civis também, de certa forma, e os trabalhos foram acontecendo, assim, nessa questão do print, eu comecei a colecionar também, a fazer um calendário dos meteoritos aniversariantes do dia, eu faço isso desde janeiro, no Instagram, eu vou jogando aleatoriamente, assim, os stories, e uma coleção, além disso, coleção dessas matérias, que tem a ver de reportagens, manchetes, assim, que são desde manchetes engraçadinhas, do tipo, cientistas descobrem que a Via Láctea tem gosto de framboesa, para, tipo, manchetes mais complicadas, da tipo, geopirataria corre solta no Mato Grosso, que é uma questão complicada, fiz uma obra também, Dana, Dana, só para avisar, vamos, mas, já encerrando, termina, termina a lógica, assim, e daí a gente vai passar para o próximo, e a gente retorna depois. Beleza. Dá? Para terminar a lógica, que foi a construção do astro problema, que novamente não é o nome da minha dissertação, é um acontecimento mesmo, o que aconteceu, eu fui em março visitar a cratera em busca desse lugar invisível, e aí eu me vi inserida em toda uma tradição de visão, que eu lia da visão em artes visuais, porque na minha segunda hora lá, eu fui convidada a subir um dos morros da região, e o rapaz subiu comigo, ele falou, olha só, para o horizonte, você consegue ver o primeiro anel da cratera, aqui do alto, e aí a minha cratera invisível, que era tipo a base do meu projeto, ela, tipo, se tornou visível, e esse é lá o seu problema, estou indo para o momento da qualificação agora, e vamos ver o que vai acontecer. Muito bom, daqui a pouco a gente volta, já tem várias questões que eu anotei aqui, né, mas daí só para a gente ir dando fluxo no cronograma, tá bom? Beijinho, como tu, vou te tirar aqui, beijo, remover, Daniel, tá, aproveitar enquanto eu coloco, cadê? Cecília. Enquanto adiciono Cecília aqui, para falar, assim, se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, algum comentário a respeito dos trabalhos, ou querem propor alguma discussão, vai mandando escrito aí, que a gente está com uma pessoa mediando, e daí depois a gente reúne essas perguntas, tá bom? Oi, Ceci. Oi. Tá muito escuro, né? Dá para ver direitinho aqui. Direitinho? É. Eu vou tentar ver como é que eu faço aqui, gente, que... Ah, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Caio, do Cacete, que eu vou e que eu vou ensinar a mim, e aí como o Cacete já é um clube de crítica interdisciplinar ou indisciplinar, acho que cada apresentação vai para um lugar, assim. Eu separei no PDF com as imagens, que eu vou tentar passar, mas se não rolar também, eu tenho muitos opening para mostrar. E aí, Caio, você não tem... Opa! Cecília? Alô, alô? Gente que está vendo a live, só me confiram. A Cecília travou para vocês. Espera aí. Pode continuar. escutando um pouco sobre os meus processos criativos e pontuando um pouco a relação provisória, assim, que eu acho que eles ainda estão estritos. Eu percebo, com o passar do tempo, que os movimentos de descoberta e experiência com a cidade, com os materiais, com as linguagens, ainda estão muito latentes, assim, no meu trabalho. Então, eu percebo que muitas coisas eu ainda estou experimentando, assim. Bom, para mim, o trabalho me começa, se inicia durante os deslocamentos pela cidade, onde eu gosto de ficar observando, escutando, e aí, a partir desses deslocamentos, que no início começaram como um simples projeto da minha casa até a universidade, eu ia registrando fotos ou vídeos desses deslocamentos, e depois de um tempo eu comecei a coletar objetos. Então, aqui, nessa foto aqui, são as pedrinhas que eu coloquei num rio nessa cidade que a Dana mencionou, anotada, eu fiz uma residencia lá no passado, junto com essa caixinha de fósforo, e essa aqui é uma fotografia de uma série que eu estou produzindo, estou trabalhando agora com elas, foi estar mais ou menos um ano atrás, se não me engano, e aí, a partir disso, eu vou colecionando muitas e muitas tralhas na minha casa, muitos, pedaços de asfalto, restos de folhas, e aí, a partir disso, os objetos, eles se acomodam, lá, e eu começo a pensar, então, as possibilidades plásticas e materiais a partir deles, assim, então, eu começo a pensar a dimensão, a textura, o cruzamento entre esses materiais, assim, tanto o som como objetos, como imagens ou vídeos, e aí, a partir disso, vão surgindo também as relações conceituais, assim, e aí, esse aqui, esse aqui é um outro trabalho que eu estava produzindo, e aí, para melhor ilustrar isso, eu trouxe alguns trabalhos, esse trabalho, o nome dele é Edifícios, é um trabalho de 2018, e agora está sendo exposto na exposição triangular, com a curadoria da Ana Velay e da Gisele Nima, que estava aqui hoje o mais lindo, e está lá na casa em Niemeyer, nessa exposição, junto com vários trabalhos muito legais, e aí, nesse trabalho, ele surgiu justamente a partir de uma expedição ao Ciclo Bancário Norte, junto com outros artistas, e a partir disso, eu coletei esses pedaços de asfalto, que estão nessa região, essa região tem uma parte que é construída de prédios, e uma outra parte que são restos de construções, enfim, e aí, nas fotografias que acompanham, cada peça junto com as luminárias, você tem, então, as fotografias desse lugar, essas revistas que ficam projetadas na superfície do asfalto. E aí, um outro trabalho que tem com essa relação de coletar material, através do deslocamento, é esse trabalho aqui, chamado Cosmografias, é uma série de monotipias, onde eu tiro cópia das achaduras das calçadas, eu acho que eu posso até mostrar os outros que eu tenho aqui, calma aí, não sei se vai dar certo, mas, realmente, esse aqui é a folhinha, e aí, eu tenho, olha, eu tô tentando me aquilizar, calma, eu tenho uma série bem comprida, assim, esses são menores, eu tenho os que são maiores, e aí, eu vou, eu compro essas, essas pissuras, umas calçadas, e vou coletando, né, tirando cópias delas. Daí, eu acho que a gente, então, isso aqui é uma outra foto, né, das pornografias, e aí, eu acho que a gente tem uma outra relação com o deslocamento, que é muito cara pra mim, que é pensar esse deslocamento em si como uma inscrição no espaço, né, inscrição no espaço externo, e aí, eles surgem como performances ou intervenções. Essa performance aqui, é um trabalho que eu realizei em 2017, até o ano passado, chama-se Ensaio para o Melis, e aí, ele é constituído por essa torre, que são 39 blocos de gesso e um cabo de aço, e aí, essa torre tá construída dentro do campo da universidade, esse trabalho, ele surgiu a partir de uma disciplina da universidade, e aí, então, o que eu faço é deslocar esses blocos de um ponto a outro da universidade, do campo, né, você pode ver aqui, é onde tá a torrezinha, e aqui você tem um outro ponto, uma outra base, onde eu carreguei o bloco, e assim, você tem mais dois pontos, então, tem um ponto em cada extremidade, e eu vou deslocando esses blocos até essa outra base, e aí, nessa outra base, eu construo uma outra torre, só que dessa vez, com os blocos desgastados, né, desgastados, esse é um outro trabalho, seu nome dele é Vesteu Rio, esse é um trabalho que é meu, ele é um vídeo, onde eu fiz uma pequena ação, num lugar entre as cidades, então, era um lugar entre o Jardim Botânico, o Mangueirau e São Sebastião, e era uma região onde havia um lago antes e ele, ela ficou áriga, né, ela secou, então, a minha ação era inserir essa, eu fui até lá pra essa chapa de espelho, e aí, com o passar do tempo, você conseguia contemplar o movimento das nuvens sobre essa chapa de espelho, assim, e aí, uma coisa que eu percebo, então, no meu processo de criação, é que há sempre esse movimento de, de uma relação com, é sempre uma porta aberta entre um espaço interior e um espaço exterior, assim, eu acho que muitas coisas são constituídas através de uma provocação de experiências que eu tenho na rua, na cidade, que vão pro ateliê e dentro dele vão se constituindo e vão criando relações com os materiais que eu já havia encontrado, e a partir disso vão pro espaço expositivo, e aí eu queria também você conservar restos de vergalhão e placas de cimento, e aí eu acho que, bom, tem uma frase que o Elio de Chica falava que era o museu e outras anotações dele, ele vai colocar que a rua como um ateliê, então, eu acho que eu me identifico muito com essas definições que ele propõe, assim, eu acho que é uma outra maneira de se pensar a produção, assim, que não era tão, agora já é mais convencional, mas ainda assim tem as suas questões experimentais, assim, e aí eu queria só falar, como é que a gente tá de tempo, que eu falei tudo muito rápido, ainda tem uns quatro minutinhos, ainda tem uns quatro minutinhos, tá bem, ah tá, então, eu queria só ler uma passagemzinha, que foi que eu encontrei enquanto eu tava estudando, que era a apresentação, justamente nesse lugar da descoberta de um método, né, e aí eu escrevi assim, ó, creio que o que tem mais me ocupado bastante tempo é a descoberta de um método, uma maneira de trabalhar e de escrever que abre uma pequena festa para entrever outros horizontes, diante daquilo que está posto ou descartado nas ruas, mas ainda assim uma metodologia contunda o suficiente para já investigar a topografia das coisas e do mundo pelo tato ou pela escuta, então, eu acho que para concluir assim, uma coisa que eu queria apontular também é justamente esse lugar de encontro que eu tive na universidade com o Calcilds, com as aulas que me proporcionaram esse lugar justamente de entender uma metodologia de trabalho pela incerteza, pela indisciplina, pela crítica do outro e não só por um lugar de fazer as coisas no lugar comum, assim, então, eu acho que uma coisa que me faz pensar, né, nessa metodologia que tenta ver outros horizontes é justamente esse lugar de encontro, assim, que eu tive na universidade com os professores, com os meus colegas e que agora, assim, nesse período de enrolamento é algo que eu sinto muita falta, assim, muitas vezes eu estou produzindo trabalhos e só eu e eu lá, não tem uma rua, não tem barulho para me conversar e eu acho que isso é uma coisa muito assim, inclusive os curadores que estavam na live mais cedo foram pessoas que passaram também por mim, pela minha carreira e que me ajudaram muito nesse sentido, assim, Eu não tenho a outra mão para eu ter palma mas é isso. O meu tá segurando o celular. Não, maravilhoso, Cecília. Eu vou tirar você agora, colocar o Gustavo e daí a gente volta para as perguntas, ok? Espera aqui, eu não sei quem travou, se fui eu, se foi a Cecília. Acho que foi a Cecília. Eu vou falando mesmo assim. Eu tô, eu tô. Eu que tinha travado? Sim, eu tô travado. Eu tô bom. Então, o que eu falei basicamente é eu vou desconectar você e colocar o Gustavo, tá bom? E daí depois a gente retorna para as perguntas e comentários e essas coisas, tá bom? Beijos. Silva Amaral. E daí, qualquer um que quiser fazer perguntas ou algum comentário ou propor algum tema para ser discutido, vai mandando por aí e aí a gente conectou? Conectou. Brasil! Famosa. Adoro. Vai lá. Todo seu. Olha, adorei. Ai, gente, queria começar essa live prestando homenagem para o nosso querido Pedro Ivo, que foi essa semana, né, que deixou a gente e deixou muitas saudades para todo mundo. Brasília, tipo, perdeu, com certeza, um artista incrível, uma pessoa muito maravilhosa que sempre foi muito sensível, uma pessoa muito incrível, muito aberta, disposta ao diálogo. Então, Pedro, um beijo onde você estiver, vai. Te amo, amigo, e muitas saudades aqui, tá bom? Muitas saudades mesmo. E vamos falar de uma coisa que eu acho que o Pedro ama, que é arte, que é uma obsessão, né? Falar um pouquinho do meu trabalho. Bom, sou o Gustavo Sivamaral, quem não conhece. E fiquei muito empolgado quando o Caio fez esse convite. Obrigado, Caio. Obrigado, Cassio. Não foi só eu. A gente conversou lá, junto, todo mundo falou assim, não, vamos chamar o Gustavo. Vamos, vamos. Adoro, gente, adoro confocar, adoro falar esse trabalho. Adoro. E eu fiquei muito empolgado, principalmente porque o tema era sistema de arte, né, gente? Que coisa estranha esse negócio de sistema de arte. E eu vou mostrar o meu portfólio aqui para vocês darem uma olhada na minha produção, conhecerem um pouco. E depois eu queria levantar também umas coisas muito que estão mexendo comigo, né, nesse período de quarentena, que são como a cena de arte contemporânea a um lugar muito não amistoso e onde as desigualdades estão, tipo, sempre estão muito à mostra, assim. Então, puxar também para esse negócio do que é esse sistema de arte pandemia, né, esse sistema de arte colapsando junto com o resto do mundo inteiro, assim. É, vamos virar aqui. Uau! Bom, gente, eu queria mostrar esses... Fiz uma seleção aqui de uns trabalhos que eu acho massa, que são trampos que me... Desde o meu começo, assim, que são trabalhos pontuais, certeiros, assim, e que mostram interesses que eu tenho até hoje, assim, que são sobre essa materialidade do mundo e como transformar isso numa proposição artística, né? E também com essa coisa da cor. Sempre seguindo uma obsessão muito pontual em pintura. Gosto muito de discutir pintura. E esses trampos são de 2016, são sequências cromáticas. Eu fazia essas sequências com chassi do mesmo tamanho e esticando o tecido. Era voal, né? Eu gosto muito do voal. Vamos ver se dá pra ver, gente. Vamos aumentar esse brilho aqui. porque ele tem essa coisa estranha, tá vendo? Esse efeito óptico que causa e que me dava uma loucura, assim, porque tornava o objeto um objeto ativo, né? Ele trazia um movimento muito intenso, assim, com o caminhar do espectador, porque é uma coisa chique que se chama moiré, eu acho. Eu não sei falar francês, ainda não sei. E são quando duas tramas iguais, elas se batem uma em cima da outra em angulações diferentes, elas causam essa loucurinha aqui. E o povo da moda usa muito isso, inclusive. É um artifício chique, gente. E uai! Uau! E fui pesquisando essa fazendo essas sequências, fazendo esse contraste também com outro tipo de materiais, que são lonas plásticas, em contraste com voal, aqui camada plástica, com diferentes camadas de voal, aqui uma, aqui duas, aqui três, aqui quatro. Então, sempre experimentando muito essa materialidade, sabe? Pra vendo o que que essa materialidade me entrega, né? E um saltinho, assim, temporal, tem esses tropos de 2018, que são os meus primeiros experimentos com esse filtro de ar automotivo, né? Isso daqui, todo carro tem, é uma pecinha que é descartável, ela de tempo em tempo é trocada, que serve pra filtrar poeira, pra entrar poeira no motor. Gente, eu não sou o Zetro automotivo, eu posso estar enganado aqui agora, viu? O mecânico pode ter falado coisa errada pra mim. Mas eu acho esse objeto bonito pela existência, assim, tipo, natural dele, porque é um papel de algodão grosso que também tem essa sequência, Essa coisa do dobrado e que também tem uma estranheza, sabe? Tipo, estranheza já industrial. E eu, com essa fixação de pintura, fiz esses estudos aqui, cromáticos, pintando essas coisas abstratas em cima, brincando com a própria materialidade junto com a tinta. Aqui eu tô cortando ela pra fazer outras formas, pra dar outra volumetria, né? Nesse material. E brincando muito com essa coisa ótica. E esses trabalhos, eu gosto muito deles. Hoje eu tô mexendo muito com eles assim, né? Eu tô fazendo essas esculturinhas que eu tô mexendo menos com essa estrutura dele, dessa cartonagem, né? E mais com as beiradinhas. A beiradinha dele, quando ela vem, ela vem laranja. Mas eu, nessa louca obsessão, olha, esses daqui são meus... Ai, meu computador. São meus primeiros protótipos de escultura que ainda estão com a beiradinha na cor natural dela, né? E... Eu quis interferir menos porque o material, ele já tem uma pintura natural. Vocês estão vendo? Tipo, por causa do uso dele, ele... A poeira já faz uma pintura que vira uma coisa muito estranha, assim. Então... Eu gosto muito de mexer no material. Mexer, mexer, mexer. Só que, no final das contas, eu quase que gosto dele da forma que ele me apresentava. Eu gosto de uma interferência mínima, quase, assim. Gosto muito disso aqui porque me encaminhou a cabeça, né? Para outros pensamentos. Só que agora meu tesão estão nessas esculturinhas. É... Aqui são já minhas instalações. Essa instalação se chama Nove Quadrados Amarelos. Ela foi realizada em 2019, ano passado, a convite do Cacau, maravilhoso. E... Cacau fez uma ocupação na piscina de ondas aqui de Brasília, que estava desativada há 25 anos já. Então, virou quase que um... estio arqueológico, um lugar muito estranho, que estava em completo situação de abandono. E... para esse evento que foi ontem, que rolou lá, uma série de shows, festas, boates, saudades, minha mulheragem. A gente teve essa ocupação nos vestiários, que ele pegou e fez dele um espaço expositivo, né? Daí o Cacau me convidou e falou, Gustavo, eu pensei nessa parte aqui que ficavam os lugares de trocar roupa. E quando eu olhei isso, ele me sugeriu que eu fizesse uma coisa inflável, sabe? Tipo, botar uns balões aí no meio, depois eu vou mostrar os meus infláveis mais para frente. Só que quando eu vi isso, tipo, eu falei, gente, eu não posso mexer nessa estrutura, saca? Tipo, já é uma obra de arte pronta, saca? Então, eu só que, então, eu optei por um esquema de pintura nela para intensificar o que eu acho nela, né? Porque, então, eram nove cabines, sendo que três estavam deitadas, né? Por ação do tempo. menciapes do tempo. Então, tchau, Gustavo, Gustavo, seu áudio deu uma parada. Oi? Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Ih, caramba. Caiu, sim. Dá para me ouvir? Eu vou chamar o Gustavo de novo. Tá, um instante. Silva Amaral, adicionar. Desculpa ter te removido, Gustavo. Foi só para... Cadê? Oi, oi, oi? Oi, oi, oi. Voltou, voltou. Ai, gente. Quanta coisa técnica hoje, hein? Misericórdia. Ai, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Misericórdia. A minha irmã tá aqui só dando o auxílio. Gente, se a live de Sandy Júnior travou na parte técnica, a gente também vai travar. Não tem muita escolha. Tem a Sandy Júnior, gente. Aí, ó. Aqui é roots. Aqui é o negócio do jeito que é. Gambiarra. Se não der para ouvir, tem uma salve aí. Eu gosto muito, sabe, de trabalhar com as coisas que são me entregues, assim. Esse aspecto de ruína, de usado, de largado. São coisas que me interessam muito. E ano passado eu tive a oportunidade de ir para essa cidade fantasma que se chama Pequen. Fazer uma residência artística de uma semana lá. Pequen foi uma cidade que é apanhada por um lago de água salgada. Tem três grandes lagos, assim, no interior da Argentina. E esse lago, o lago de Pequen, é um deles. E tem mais água, tem mais sal que o mar morto lá. É uma loucura aquilo, gente. E na década de 80 rolou uma inundação. E que, tipo, em uma semana, essa cidade de 1.500 habitantes estava totalmente submersa. Depois de 20 anos, a água recuou. E deixou esse cenário, assim, muito louco de destruição para trás, assim. Recomendo muito um filme do Netflix que se chama What the Waters Left Behind, que se passa em Pequen. É um filme trash de terror fantástico. Gente, assistam. Então, nessa cidade, que é um sítio arqueológico contemporâneo, eu tive muitas experiências loucas, assim. Tipo, tem um clima muito de tristeza, sabe? Ninguém morreu porque, apesar da água subir em uma semana, estar 10 metros debaixo d'água, eles conseguiram evacuar toda a cidade. Mas ainda tem uma coisa de tristeza muito grande, assim, pelas famílias que deixaram tudo. Não conseguiram mal pegar os documentos, sabe? E, como resultado, eu fiz esse trabalho que se chamava Bloques Amarilhos, que tem essa relação com a minha pesquisa com a cor amarela. Bloques Amarilhos, eu recolhi umas pedras, não em Pequen, mas nas proximidades da cidade. E essas pedras, elas tinham um musgo amarelo em cima delas, assim. E eu fiquei louco com isso. Eu falei, gente, olha aí, a vida me entregando as coisas mais uma vez. Então, essas pedras, eu fiz essa plaquinha de acrílico, pintada com uma tinta vitral, que ficava flutuando nessa sala, justamente para dar essa ideia da... de uma submersão da cor, né? Então, foi um trabalho muito legal fazer, ter essa experiência de residência, sabe? Eu indico que pesquisem residências, se vocês puderem, façam residências. É uma parada muito importante para os artistas. e que te traz, tipo, experiências mil, assim. É tudo, tudo, tudo. Esse trabalho, eu fiz para... Gente, eu esqueci o nome da exposição. Misericórdia, coisa horrível. Desculpa, Gi, desculpa, Lucena. Gustavo, Gustavo, só para avisar. Você tem mais uns dois minutos agora, tá bom? Olha, na lata, na lata, vai dar tempo, então. E daí eu quero voltar depois para fofocar mais. Com certeza. Depois vai fofoca. E daí, esse trabalho eu fiz no Espaço Cultural Renato Russo. Um amigo me deu uma persiana, porque eu já estou num nível que as amigas acham lixo na rua e lembram de mim. Então, essa daqui era uma persiana que foi descartada. E eu fiz esse esquema de pintura com ela. O trabalho se chamava persiana amarela. Então, eu cobri, eu acho que eram cinco ou seis lâmpadas tubulares. E uma parede pintada com essa persiana, né? Que dava bem essa... Uma pintura muito estranha com essas frestinhas, que passava uma luzinha e dava para ver um pouco do amarelo. Foi um trabalho bem legal e estranho. Obrigado, César, por ser um amigo que lembra de mim com o lixo. Esse é o Coisa Amarela. Também com essa ideia dos descartes. Eu estou muito nessa onda de fazer objetos que se relacionam com eles mesmos. E eu tento buscar uma relação para além deles mesmos, né? Tipo, uma relação deles com os outros. Então, essa foi a minha primeira experiência com esses objetos dispostos num espaço. Foi na Caixa Cultural, no começo desse ano. Na exposição Rumor. Foi muito legal também. E o caminhar é uma coisa muito importante, assim, né? Andar na rua e caçar esses materiais. Gu, você está travando. Eita, travou o áudio? Vou botar aqui. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo de novo. Eu não estou ouvindo de novo. Mas também foi... Opa, saiu. Tá, daqui a pouco você volta, Gustavo, tá bom? Peraí, deixa ele terminar de falar. Estou tentando, gente. Vocês estão ouvindo? Voltei, voltei, voltei. Foi só para dar tchau, então, né? Só para dar... Não, mas pode finalizar a linha de raciocínio. 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 Voltei, voltei, estou de volta. Estou me vendo? Sim. Então, eu acho que... Por enquanto é isso, né? Vamos, vamos. Depois eu quero voltar aí para a gente debater agora sobre essas coisas do sistema de arte. Que é uma coisa muito estranha que está acontecendo. Sim. Inclusive, as próximas perguntas, boa parte delas são baseadas no áudio de um minuto e meio que o Gustavo me mandou ontem. Adoro. E é isso. Eu vou tirar você, vou colocar a Dana e vou começar a fazer as perguntas e vocês vão prestando atenção que já vai, tá bom? Tá bom, beijo. Gustavo. Cadê, 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 cadê? Não, não. Vou adicionar. Alô, alô. Dana. Alô, alô. Não aguarde, não aguarde. Alô, alô. Alô. Tá. Cecília, vou chamar você, então. Vamos lá. Alô, alô. Alô, alô. Tudo bem, o pessoal está falando para a chameca B aqui. Oi. Eu te chamei porque a Dana não tinha aparecido, daí eu chamei você. Tá, mas... Então tá, você quer chamar a Dana ou...? Não, vamos com você que já está conectada. O pessoal estava falando para chamar a Cabeca B, daí depois disso eu acho que é super pertinente e botar ela na... Eita, que está acabando o tempo aqui. A live vai encerrar momentaneamente e daí a gente retorna. Muita confusão, muita confusão. Rapidão. É porque tem 10 segundos aqui para acabar. Tá, gente. Eu vou fechar a live e abrir uma nova só para continuar essa...